Essa reconstrução radiante vai recuperar profundamente o seu cabelo granificado. Sou Alessandra Belay, hair style especialista em cuidar os capilares, embelezo o seu mundo cabelístico. Já estou te dando uma dica top, hein gata? Vamos trocar? Te peço o like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe geralmente em redes sociais. E também vá maratonar a nossa playlist de tratamentos que eu vou deixar aqui no final do vídeo para você. Lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer o seu tratamento favorito, o seu tipo de cabelo. Sem mais delongas, meu povo, vamos para lá, para a nossa recuperação daquele cabelo que está precisando mesmo, todo estrupiado, né? Gente, olha, eu lavei o meu cabelo hoje e eu indico para vocês também lavar com um shampoo sem sal. Aquele shampoo de tratamento com pH de 4,5, 5,5 são excelentes para o cabelo quando o cabelo está muito danificado. Aquele cabelo extremamente poroso, está até quebrando já. Então, é esse trabalho aqui que a gente vai fazer, tá? Você pode usar uma vasilhinha, tá? Para colocar todos esses produtos na vasilhinha. Então, mas você pode passar diretamente no seu cabelo também os produtos. Então, na vasilhinha você vai fazer a sequência que você quiser. Pode fazer nessa sequência aqui que eu estou fazendo ou na sequência que você quiser. Não importa porque vai estar misturado mesmo. Agora, se... Agora, para você passar direto no cabelo tem que fazer nessa sequência aqui, é importante, tá? Agora, vamos lá. Vamos começar pela queratina líquida, tá, gente? Eu escolhi essa aqui da Gold, tá? Mas você vai usar a sua queratina que você tiver aí na sua casa ou comprar, o que for, tá? Essa aqui é da Gold, né? Então, vamos lá. Vamos passar primeiro a queratina no nosso cabelo. Com a mão bem levinha, né? Quando o cabelo está muito danificado. Gente, olha, você vai passar... Pera aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Três borrifadas em cada lado do cabelo, tá? Para não ser mais e nem menos. Se o cabelo for longo, como o meu. Aqui no peito, no meio da costa, né? O cabelo longo. Agora, se o cabelo for mediano, você vai colocar duas borrifadas. Mediana, que eu vou achar um pouco abaixo do ombro. E o cabelo curto, acima do ombro, uma borrifadinha em cada lado, sabe? Essas borrifadas são em cada lado do cabelo. Você vai dividir em dois aqui, tá? Como eu fiz o meu, né? Então, vamos lá. Vamos começar. Uma, duas e três. Nas pontas, tá? Então, do outro lado a mesma coisa. Uma, duas e três aqui. Bom? Então, a gente vai... Já passou a nossa queratina. E o nosso próximo, que não pode faltar, que tem que ter a reconstrução. Quando o cabelo tá estupiado, a gente tem que fazer essa reconstrução potente, né? Ou chamada também de cauterização. Então, essa aqui é a reconstrução da Eu Serve no Brasil. Eu vive aqui na Holanda, tá, gente? Mas é da L'Oreal, né? Então, é a mesma marca. Só muda o nome, não sei nem porquê. Mas é o mesmo produto, mesma qualidade. E agora, a gente vai passar no nosso cabelo, tá? Aí, você vai colocar a gosto, né? Você vai colocando aí em cada lado do cabelo. Vai sentindo, tá? Não tem problema. Mas tem que ser nessa sequência que eu vou falar... Eu tô fazendo aqui com vocês. Se você for passar direto no cabelo, tá? Sendo primeiro a queratina e depois... A queratina líquida e depois a máscara... A máscara de reconstrução. Então, vamos passando. Porque as duas, elas vão agir juntas, tá? Então, a gente... A queratina, gente, ela vai... Por isso que ela tem que ser primeiro e não ao contrário. Ela vai levar pra dentro do fio, naquele coraçãozinho do cabelo, naquela camada mais profunda, chama corte-se, né? A força pra ele. Por quê? Porque ele tá, né? Ele tá aí todo estrupiado, quebrando, danificado. Às vezes tá elástico, tá se recuperando de corte químico. Ele ainda tá elástico. Tá chiclete. Ou ele tá... Ou ele não tá quebrando, mas ele tá meio que elástico, tá fraco. Entendeu? Vai servir pra todo mundo. Sendo o cabelo colorido, descolorido, cabelo alisado. Não tem problema. Vai servir desse jeito aqui. Vai servir pra todos os tipos de cabelos que estão nessas condições, né? Tá aí, bem estupiado. Ô, meu pai. Eu tô fazendo o meu, gente, mas o meu cabelo não tá estupiado, não. Mas eu tô fazendo. Porque é bom, né? De vez em quando a gente fazer, ele tá muito ressecado. Porque eu vim das férias. Aí, sabe, cabelo louro, sabe como é que é, né? Então, a gente não liga muito. Porque tá de férias. E olha, pro outro lado vai ser a mesma coisa. Aí você vai passar. Aí passar gosto. Aí eu dividi em dois pra facilitar aqui pra gente, tá? Pra eu vir conversando aqui com vocês. Aí você faz aí do jeito que você quiser. Aí pode fazer do jeito que eu tô fazendo, né? Aí no seu banheiro. Então, bem tranquila. Mão bem levinha, né, gente? Porque o cabelo tá muito, às vezes, ele tá muito danificado. Ele tá frágil, tá sensível. Entendeu? O meu não, né? Mas aí quem tá com o cabelo bem fragilizado mesmo, aí você vai ter uma mão mais leve, né? Vai ter mais cuidado. Pra não danificar mais ainda, passando esses produtos, tá? Mas fique até o final, porque eu tenho mais uma cereja do bolo, tá? Que é muito importante fazer esse, passar esse outro produto no final, tá? Porque ele vai ser a cereja do bolo. Sem ele, o tratamento não vai ser muito bom, não. Tá? É isso. Me deixa aqui nos comentários de onde você fala, qual lugar do Brasil ou do mundo, né? Que você já fez aqui, qual é o tratamento que você mais gosta, ou então você quer ver aqui no canal, né? Pro seu tipo de cabelo. Então, me deixa aqui nos comentários que a gente quer saber, né? O que você pensa, né? O que você usa no cabelo, o que você precisa, né? Pro seu tipo de cabelo. Então, coloque aqui nos comentários. E é claro, né? Eu vou continuar aqui na minha massagem, porque é muito importante a gente fazer pelo menos uns 3 minutos, 5 minutos. É o ideal da massagem no nosso cabelo, chamada de inovação, né? É isso aqui, ó. É a hora. Calor das nossas mãos. Te joga, gata? E vamos deixar o tempinho de pausa do nosso tratamento de hoje, de 20 minutinhos, enxague somente com água. E é claro, a gente vem com a nossa cereja do bolo, que vai ser o nosso vinagre de maçã. Ah, pô, sai aqui na Holanda, é vinagre de maçã, tá gente? Você encontra em todo lugar, supermercado. Na sua cozinha, você deve ter. Comprei esse supermercado, mas pode ser qualquer tipo de vinagre de maçã. E aí, claro, eu coloco aqui, pra facilitar, né? Eu coloco lá no meu banheiro, já fica com esse borrifador, tá gente? Compre esse borrifador aí, quem tem em qualquer lugar, né? Em loja de cabeleireta, em supermercado. Aí você coloca o vinagre de maçã aqui. Ele tá puro, tá gente? Eu uso ele puro. Mas, se você não quiser usar ele puro, vai colocar uma combuquinha plástica, né? Um pouco de condicionador, pode ser, da sua preferência. E colocar um pouco do vinagre, tipo, duas colheres de sopa, pode ser, pro vinagre. Aí você mistura, né? Porque ele não fica puro. Aí disfarça também o cheiro, né? Tá? Então, melhor puro, tá? Eu uso sempre ele puro. Agora, quem vai usar ele puro, vai borrifar a gosto. Cuidado com os olhos, tá? Pra não cair nos olhos. Porque se cair, também lava bastante com a água, porque ele é ácido, né? Então, borrifa em todo o cabelo. Pode borrifar a gosto, bastante, tudo. E pronto. É assim. E deixe um tempinho de pausa do vinagre de 15, 20 minutos. E eu tenho que correr, porque eu já vou tirar o meu tratamento de hoje pra já usar o vinagre. Um beijo, meus amores. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Fica aí com o meu resultado final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.